Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos, livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG, e do Melhores em Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube e também no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. E lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Hoje, nós vamos ver como podemos construir cenas dentro da abordagem OMC, Objetivo, Motivação e Conflito. Então vamos ver como é que a gente cria cenas dentro dessa abordagem. Criando cenas, o mais importante em uma narrativa focada em personagem é mostrar as transformações internas que o seu personagem experimenta durante uma história. É através das cenas que conseguimos mostrar essas mudanças, ao invés de simplesmente dizer para o leitor que o personagem mudou. O leitor contemporâneo, acostumado com a experiência de vivenciar as narrativas em vídeo, tem mais interesse nas cenas ativas das histórias, os momentos em que os personagens fazem algo, agem, dialogam, discutem, etc. Ou seja, os leitores atuais são atraídos pelas experiências emocionais de vivenciar uma história dentro da pele de um protagonista. A maioria dos escritores usam uma mistura de cenas ativas, quando o protagonista age e reage em relação a uma situação onde se encontra, e reativas, que é quando o protagonista recupera-se e toma novas decisões em relação ao que aconteceu nas cenas ativas. Então, eles misturam esses tipos, dois tipos de cena, com sumários narrativos, monólogos interiores, descrições e outras ferramentas de contação de história. Porém, cada vez mais, a presença de cenas ativas e reativas, e mais cenas ativas, é essencial para capturar e manter a atenção do leitor contemporâneo. Seja qual for o estilo do escritor, ele certamente usará cenas em sua história, em maior ou menor quantidade, de acordo com o gênero que escreve. Definindo uma cena. Cenas, elas são compostas de ação e, também lembrando que diálogos é um tipo de ação, em termos narrativos. Uma cena não é uma explicação longa sobre algo que aconteceu. Uma cena não é uma descrição evocativa. Uma cena não é uma passagem de exposição de informações para o leitor. Uma cena não é contar o que aconteceu anteriormente, ou relatar o passado de um personagem. Uma cena é quando as coisas acontecem. Uma cena é uma unidade de conflito, de luta, vivida pelo seu protagonista e pelo leitor, ao mesmo tempo com o protagonista. O leitor também precisa experienciar o conflito de uma cena. Uma cena precisa proporcionar o seu protagonista pela história e levar o leitor junto. Cenas são imediatas e urgentes. E por isso que sempre se recomenda você começar a sua história, as primeiras 50 páginas, pelo menos, serem feitas de cenas. Cenas que acontecem agora. Não prólogo, não passado. Nada de flashback no começo. Cena. Acontece agora. Pega o seu leitor. E depois você introduz o resto. Prólogo, flashback e o que mais for necessário. Alguns exemplos. Um exemplo bem rapidinho de cena ativa. Lúcia fechou os olhos e tentou parar de tremer. Não conseguiu. Seus dentes batiam muito. Ela hesitou. Ela teve a sensação de ouvir a voz de sua filha. Não faça isso, mamãe. Lágrimas quentes escorreram de sua face. É o único jeito. Eu não tenho escolha. Murmurou, vendo as águas da Baía da Guanabara lá embaixo, batendo contra os suportes da ponte Rio-Niterói. Ela fechou os olhos e pulou. Essa é uma cena ativa. É imediata. Você faz, você leva os leitores juntos, faz eles experienciar o que a Lúcia está sentindo naquela hora. Agora, um exemplo de sumário narrativo. Desesperada, Lúcia foi a ponte para a ponte Rio-Niterói e saltou para a morte. Esse é o sumário narrativo. Não tem experiência emocional, não tem dramatização. No primeiro exemplo, algo está acontecendo. Estamos dentro do momento junto com a Lúcia. O momento do conflito é agora. A experiência emocional é imediata. No segundo exemplo, o momento do conflito está no passado. A experiência emocional é fria. O ato de transformar um sumário narrativo em uma cena chama-se de dramatização. Normalmente, quando fazemos a estrutura de um livro, de ficção, sumarizando os acontecimentos, antes de começarmos a escrever, a tarefa do editor é escolher o que será dramatizado e o que será sumarizado. Deve-se sempre dramatizar os momentos essenciais para os arcos dos personagens de uma história e sumarizar os eventos que fazem a ligação entre as cenas e as partes que devem informar o leitor sobre a ambientação e o contexto da história ou até mesmo acrescentar mais texturas nas narrativas, elementos que ajudam a criar um estilo de narração e também sumarizar uma série de eventos que não é necessário colocar em cena a fim de adiantar a trama da sua história e não gastar muito tempo com cenas que não são necessárias. Estruturando uma cena Uma cena deve ter pelo menos uma das seguintes características. São três características. A primeira, ilustrar dramaticamente o progresso do protagonista em direção a um objetivo ou fazer o protagonista passar por uma experiência que muda o objetivo desse protagonista. Segunda, segunda característica de uma cena Jogar o protagonista em um conflito composto de forças opostas. Terceira característica de uma cena Fazer o protagonista passar por uma experiência que fortalece e muda a sua motivação. Se uma cena não possui nenhuma dessas três características, ela não está sendo essencial para o progresso da história. Existem três soluções para cenas que não têm propósito na sua narrativa. Um, retrabalhe a cena e introduza o conflito ou as experiências que fortaleçam ou mudem a motivação ou o objetivo do protagonista. Dois, transforme a cena em um sumário narrativo. E aí você poupa palavras e progride com a trama da sua história. Três, remova a cena imediatamente, completamente da sua história. Agora, quais são as razões para se criar uma cena? Quando a gente está decidindo o que dramatizar e o que manter em sumário narrativo. Além do objetivo, motivação e conflito, deveriam estar presentes em todas as... que deveriam estar presentes em todas as cenas, existem infinitas razões para se criar cenas em uma narrativa, variando de história para história. Você pode criar cenas para, por exemplo, preparar um momento de transição para um flashback, criar diálogos expositivos, caracterizar um personagem, introduzir novos personagens, dar oportunidade para um momento de humor, introduzir um suspeito, descobrir pistas, aumentar a tensão sexual, criar suspense do que está por vir na história, revelar segredos, aumentar o ritmo e a velocidade da história, estabelecer ligações emocionais entre os personagens, criar reviravoltas e quebrar a confiança entre os personagens. E por aí vai, a lista é infinita. Mas uma regra básica é sempre ter três razões para incluir uma cena na sua narrativa. E, pelo menos, uma dessas razões deveria ser o objetivo, mudança do objetivo do protagonista ou fortalecimento do objetivo do protagonista, um conflito ou uma motivação, seja mudança de motivação ou fortalecimento dessa motivação do seu protagonista. Uma pergunta que sempre o escritor deve se fazer, principalmente na fase de reedição e reescrita, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima versão do seu texto, é a seguinte. Qual é o objetivo dessa cena dentro da história? Pense sempre qual é a função dessa cena, de uma cena na sua história. O que ela está contribuindo para a sua narrativa? As cenas devem dar ao seu protagonista o que ele precisa para enfrentar os pontos de virada da trama? Nós vamos falar isso em umas aulas futuras sobre pontos de virada, que são os momentos mais críticos e mais emocionalmente carregados da sua narrativa. Esses pontos de virada, por exemplo, quando o Neo descobre a Matrix pela primeira vez, no primeiro filme da Matrix, da série Matrix, ou o primeiro duelo de Luke com Darth Vader no clímax do Império Contra-Ataca, sempre serão cenas. não transforme um ponto de virada, um ponto crítico da sua história em um sumário narrativo. Você desaponta o leitor, deixa ele com raiva. Resumindo, uma cena ativa é o momento onde o protagonista é jogado em uma situação que ele precisa agir. Lembrando que o diálogo é um tipo de ação também. Por isso que hoje eu sempre recomendo coloque diálogos nas suas histórias. Isso deixa a história mais leve e mais gostosa de ser lida para o leitor contemporâneo. Para terminar, se você quiser melhorar a sua habilidade de mostrar a sua história, ao invés de entediar o leitor com narração indireta, leia roteiros de filmes, principalmente dos mestres do cinema, Tarantino e tantos outros. Leia os roteiros, eles existem na internet, tenta ver se você acha em português de diretores brasileiros. Os filmes é a arte narrativa do mostre e não do contar uma história, e sim de mostrar uma história. Pois um filme não pode contar, não pode narrar nada indiretamente. Ele tem que mostrar através de imagens, através de cenas, a história para o seu espectador. E o escritor contemporâneo, caso ele queira ter o maior número de leitores possíveis, ele deve sempre buscar mostrar mais do que narrar indiretamente a sua história. Nos filmes, por exemplo, a não ser aqueles que usam narração, que uma voz que é fora da tela, que vai explicando por meio de sumários narrativos, o que aconteceu antes da história, ou dando o contexto, a maioria dos filmes, os bons filmes, eles sempre mostram o que está acontecendo. E, para a gente ver como essa narração indireta costuma entediar, esses momentos de narração nos filmes de voz fora, ele é sempre bem curto. E quase sempre ele é detonado pelos críticos de cinema. Os críticos de cinema não gostam de narração com aquela voz fora da terra, com raríssimas exceções. com raríssimas exceções. Resumindo, cena é ação, é ação imediata e move a trama da sua narrativa, e move a trama adiante e provoca uma reação emocional, imediata e também pega o seu leitor e carrega o seu leitor junto para a sua história, dando o que todo mundo quer, que é a imersão dentro de uma história. E é isso aí por hoje. E esse foi mais um Nitro Dicas. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Basta entrar em contato Preços Acessíveis. Eu também dou aula de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis a preços acessíveis. Conheça aqui no YouTube o meu canal Melhores Seu Inglês, que eu tenho com a minha esposa, a professora Erika, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês. E também conheça o nosso Melhores Seu Inglês Podcast e o Melhores Seu Inglês no Instagram. Siga a gente! Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, que foi escrita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox, que é também que é o cenário oficial do RPG Old Dragon. Legião, o livro básico do Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do RPG Old Dragon e deverá ser lançado em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais! Fica aqui e até a próxima, até o próximo Nitro Dica! Tchau! 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 Obrigado.